O outono que começa a 1h57 da tarde nesta quinta-feira deverá ter impacto do fenômeno El Nino. Ele influencia o clima em escala mundial e costuma trazer mais chuvas para o Rio Grande do Sul. As mínimas rondam os 14 graus em São José dos Ausentes, enquanto as máximas podem atingir 27 graus em Santa Cruz do Sul. Nos últimos três anos foram investidos aproximadamente 135 milhões de reais no setor cultural do Estado. A utilização desses recursos e as perspectivas para a área estão em debate, que envolve produtores e governo. Oportunidade para pensar a cultura gaúcha. Ocorre durante o dia de hoje no Memorial do Rio Grande do Sul a Jornada da Cultura, Economia e Criatividade. Produtores culturais de diferentes áreas prestigiam o evento, que divulgou números inéditos da Lei de Incentivo à Cultura e do Fundo de Apoio à Cultura. Foram mais de 175 projetos realizados em 2013, com captação de recursos em todo o Estado. Em 517% subiu o orçamento para a cultura. Isso é muito significativo. Mas não só, porque as leis de incentivo e o Fundo de Apoio à Cultura, principalmente, significam um recurso muito valioso e que nós estamos, portanto, operando, que nos leva, portanto, a operar com recursos orçamentários e aquilo que significa Fundo de Apoio à Cultura e Lei de Incentivo à Cultura. Na jornada também foi lançado o edital Movida Cultural RS, que conta com patrocínio da Petrobras e prevê investimento de R$ 2,5 milhões com isenção fiscal de 100%. Festivais não competitivos, então mostras, vitrines culturais a gente está chamando. A nossa ideia é conseguir que a produção cultural contemporânea circule, ela seja vista para fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. Ele prevê uma linha nacional e uma linha estadual. E parte dos produtos audiovisuais, resultado do Fundo de Apoio à Cultura, poderá ser conferido de maneira inédita pela TV. Quatro minisséries e 12 documentários começam a ir ao ar a partir do dia 22 de abril na nossa grade de programação. Confira! A Rádio FM Cultura, emissora da Fundação Cultural Piratini, completa hoje 25 anos de atividades. E para comemorar a data, está sendo apresentada uma programação especial durante todo o dia. Transmitindo na frequência 107,7, a emissora se consagrou pela música popular brasileira de alta qualidade, gêneros eruditos e instrumentais que são raramente encontrados em outros veículos de comunicação. Entre os primeiros programas da FM Cultura e que se mantém no ar até hoje, está o Conversas de Botiquim, que tem a proposta de transformar o estúdio numa mesa de bar com a participação de músicos da MPB. O Ópera da Semana também nasceu junto com a rádio, para agradar aos amantes do erudito e despertar o gosto de quem não conhece o estilo. A música erudita, ela é um campo da grande, da música, digamos assim. E quando as pessoas conhecem, todos os tipos de pessoas, elas ficam absolutamente encantadas. A voz que colocou no ar oficialmente a nova emissora foi a de Ivete Brandalize. A apresentadora multimídia de rádio e televisão comanda há 25 anos o programa Músicas que fizeram a sua cabeça, que faz o ouvinte viajar no tempo. A produtora dessa relíquia, há mais de duas décadas, fala da emoção de levar aos ouvintes conteúdos tão singulares. É um programa que vincula a memória, a trajetória da pessoa, as músicas que ela ouvia em várias fases da vida. É um programa muito legal, um programa bem diferente. O perfil de programação variada se mantém, mas em termos de tecnologia, muita coisa mudou. São mais de 10 mil CDs no acervo que abastece a rádio e a TVE. O guardião desse patrimônio passou por muitas transições tecnológicas. Antigamente era LP, né? Eu tinha que separar a programação de hora em hora, né? E levava lá para o estúdio do ar, deixava tudo prontinho para o operador da mesa, né? E isso na mão, levava na mão, né? E ele botava no ar, depois quando terminava o dia de hoje, no outro dia de manhã eu recolhia tudo. Guardava e já separava do próximo dia. O perfil diferenciado do veículo possibilita a reflexão sobre assuntos pouco discutidos em outras emissoras. A FM Cultura também se caracteriza como um berço da música por dar oportunidade a novos artistas. E mesmo depois de 25 anos, é sempre momento de se renovar. Neste ano, inclusive, nós vamos estrear o nosso novo transmissor, que nos possibilita ampliar o sinal da FM Cultura. Vamos chegar a 10 quilowatts. Então, o nosso ouvinte vai poder nos ouvir em diversas partes do estado do Rio Grande do Sul. Então, essa é a possibilidade, é atingir esse público. E a gente quer cada vez mais trazer essa cultura que o estado tem, a cultura, o jornalismo, e mostrar novos conteúdos e novos programas. A rádio trata de estabelecer uns nexos, as relações entre esses produtos culturais, essas manifestações culturais e a nossa sociedade. Agora, se prepara para a implementação, a consolidação de uma cadeia de emissoras que vai transmitir parte do seu conteúdo de acordo com negociações que nós venhamos a fazer. Acho que a FM Cultura, portanto, ela representa um marco na comunicação pública do Rio Grande do Sul. Bom, e a rádio FM Cultura preparou uma programação ao vivo, direto da Praça da Matriz. Quatro programas serão apresentados de lá. Neste momento, a emissora transmite o programa Cultura na Mesa, que entrevistou o governador Tarso Genro, o presidente da Fundação Pedro Osório, o ex-presidente, quando a rádio estreou, Alfredo Fedrizi. Depois, o programa Cantos, o Sul da Terra, entrevista os integrantes do espetáculo Lupe, o musical. A partir das cinco da tarde, o programa Conversa, de Putiquim, entrevista músicos gaúchos como Nelson Coelho de Castro e o Bebeto Alves. E o programa Estação Cultura, entrevista a presidente da Fundação Teatro São Pedro, Eva Sofer, e o diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Galdêncio Fidelis. Além disso, a emissora também colocou no ar spots com personalidades que participaram destes 25 anos de história, como Lenine e Vanessa da Mata, entre outros. Portanto, parabéns à FM Cultura. E a seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias, e depois o Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. A cultura na mesa está de volta, 15 minutos para a uma da tarde, temperatura 25 graus aqui no centro da capital gaúcha. E chegando aqui no estande da FM Cultura, com seu mate também, o Demetrio Xavier, para falar dos destaques do Cantos do Sul da Terra, que será também daqui da Praça da Matriz. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Há 100 anos, mais ou menos.